Música Contribuir para a diminuição de animais abandonados, prevenir o câncer de mama nas fêmeas e o de próstata nos machos. Estes são alguns dos benefícios proporcionados pela castração. Essas fêmeas praticamente eliminam a possibilidade de desenvolver doenças graves como o tumor de mama, também elimina drasticamente, aliás na verdade exclui a possibilidade de ter tumores ovarianos, tumores uterinos e piometra, que é uma infecção uterina grave em cachorras de meia idade a idosas. Para o macho, previne a hiperplasia de próstata, que é o aumento da próstata, os tumores prostáticos e testiculares. O veterinário explica que os animais adultos podem ser castrados a qualquer momento. Já os filhotes devem esperar o período de vacinação. Nas fêmeas, é importante que a castração aconteça antes do primeiro cio. Quanto mais novo for o paciente, a recuperação mais rápida é. Evidentemente que esse machinho vai ter que tomar um antibiótico, um analgésico anti-inflamatório e um antisséptico no local do ponto. O corte é extremamente pequeno, via de regra toma ali um pontinho ou dois no máximo e a recuperação é super rápido. Já nas fêmeas, a recuperação é um pouquinho mais chata, porque você abre cavidade abdominal, você abre a barriguinha da fêmea, retira a retirada de um órgão, então você retira o útero, você retira ovários, ela tem pontos internos. Então, evidentemente que a recuperação na fêmea é um pouquinho mais demorada, mas em 48 horas ela já volta às suas atividades normais. Recentemente, Taubaté recebeu um castramóvel que será utilizado em mutirões gratuitos na zona rural. O veículo vai funcionar aos finais de semana e o início dos trabalhos está previsto para o fim do semestre. Esse castramóvel está sendo entregue agora dentro de uma parceria, de uma permuta que foi feita entre as áreas do CCZ e a área que nós vamos ocupar futuramente. Então, um dos itens dessa contrapartida é a sessão de um castramóvel já equipado para que nós possamos fazer os trabalhos, os mutirões de castração na zona rural. Existe uma exigência por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária que ele passe por um processo de regularização e num período de 60 a 90 dias ele é avaliado e é dada a resposta no sentido da gente poder começar já a fazer esse trabalho. Beatriz Pires é protetora independente em Taubaté. Ela afirma que a prioridade das ONGs é ajudar os animais em condição de vulnerabilidade. Segundo Beatriz, os mutirões podem ser uma alternativa para a diminuição dessa demanda. O mutirão é muito eficaz porque no final de semana os próprios veterinários teoricamente iriam a um local cedido pela prefeitura para a gente estar fazendo esse mutirão de castração. Viável é, porque diminuiria o abandono dos animais, né? Só que isso daí seria com grande quantidade de mutirão e grande quantidade de tempo também, né? Porque não é de um dia para o outro, né? Após a liberação do castramóvel, os locais e horários dos mutirões serão disponibilizados no site da Prefeitura de Taubaté. Além disso, equipes do Centro de Controle de Zoonoses devem visitar os bairros que vão receber o castramóvel. Eu acho que a partir do momento que nós consigamos aí fazer também a zona rural, há um ganho, há um benefício, né? É um projeto que tem dado certo, é uma necessidade, uma vez que com esse projeto de castração nós conseguimos diminuir a população de animais na rua e conseguiremos também diminuir as zoonoses que hoje podem estar chegando ao ser humano através desses cães e gatos. Legenda Adriana Zanotto